Olá pessoal, tudo bom com vocês? Ó pessoal, aqui já foi feito o piso daqui todinho pessoal O granito que eles botou, já botou o granito aqui Aí ele foi-se embora pra cidade deles Que agora é a semana de carnaval Ué pessoal, já tá tudo pronto aqui ó Tudo pronto, aí quando ele vem agora É pra pulir aqui pessoal, entendeu? Pulei o granito aqui ó Foi tudo feito no granito pessoal Aí ficou o menino de vinho agora do mundo deles Ele mora pra aquele lado do soloar pessoal Aquele lado de lá, entendeu? Aí, tá na faixa de 4 horas de viagem pessoal De lá pra cá Explica como é que tá a obra pessoal Tá já já afindando pessoal Viu pra aqui? Maravilha pessoal, tá ficando uma maravilha Arrindo pessoal Isso é a continuação daqui do colégio pessoal Tudo findado, bem dizer pessoal Quando ele chegar Aí Eles falaram que vão Vão pulir Entendeu? Aqui pessoal Tudo arretado Aqui é Paulinho pessoal Olha o menino do soloar Olha o menino do soloar Aquele lado de lá Esse daqui é o conselho pessoal Viu aqui ó Não sei o que tá fazendo casa aqui O encarregado daqui é seu Otávio O pedreiro daqui é Paulinho Outro colega deles Viu aqui pessoal Tá vendo pessoal? Tudo pra pulir ó pessoal Quem Quem fez a lavagem desse salão aqui Foi eu Eu trouxe o lava jato lá do meu lava jato Gastei um dia pessoal Um dia Aí Terminei ficou arretado Olha E aqui eles já fizeram tudinho pessoal Tá tudo pronto Só falta agora pulir pessoal Aí Chamou o menino lá O menino vim pra aqui pra Dar o polimento pessoal Tá vendo? Aí sala todinha Já tá tudo pronto Tudo pronto mesmo Entendeu? Tá Tá bem avançado pessoal Bem avançado mesmo Pouca gente trabalhando É por isso que ela demora pessoal Mas logo logo final Entendeu? Esse é o colégio daqui de Freixeira pessoal Colégio daqui de Freixeira Viva aqui pessoal Olha aí ó Ó Tá vendo ó Tá ficando na medida Foi o salão daqui todinho pessoal Ó aqui ó Esse salão daqui todinho Tá vendo? Aí só tá faltando esse pedacinho pessoal Ué Só esse pedacinho daqui Porque não deu tempo Foi a semana do carnaval E ele foi embora Sexta-feira pessoal Sexta-feira ele foi embora E aqui ó Tá tudo aqui Terminado Nossa Os andames E aqui pessoal Ó aqui pessoal Saiu o granito pessoal Fica tudo no granito Não quiseram botar serango Se no granito Fica melhor Gasta mais uma coisinha Mas também Fica um grau Arratado Ó aqui Tá vendo pessoal? Já estão Ajeitando aí O lugar da instalação Tá vendo ó Tá vendo? Eles disseram Quando vinha essa agora Pessoal E eles passavam Mais de quinze dias Aqui um meio Pra ver se Se deixam pronto Pessoal Que eles trabalham Com vontade Quando pega Pega mesmo Pessoal Quando pega Pega mesmo Meninos são Trabalhador São São virados Paulinho O pedido daqui É retado Pessoal Trabalha bem Olha Esse é o negócio Daqui do granito Paulinho aqui Trabalha bem Olha aqui ó Valeu pessoal Paulinho Valeu Paulinho Ele lá Daquele mundo De soloar Pessoal Ele daquele lado De lá A firma É daquele lado De lá Olha Falta esse outro Pedacinho aqui ó Tudo negocinho Mas o resto Tudo foi findado A sala todinha Tá findada Pessoal A sala todinha Tá tudo findada Ó Nós estamos emassando Aqui o lugar Dos conduites Tá vendo pessoal As salas aqui Todinha Essa é obra Aqui de Chegrante pessoal Do prefeito Diogo Alexandre pessoal Falou que fazia E vai fazer mesmo Pessoal Antes de chegar A política Para presidente Ele termina Prefeito é virado Pessoal Virado Quando um dia Que faz uma obra Faz mesmo Ó aqui Tá vendo pessoal Aqui ó Tá tudo No granito Pessoal Tá tudo Tá vendo As salas aqui Já tá Tudo feito Essa semana Ele vem dar um polimento Aí quando ele Vinha polir A cerâmica Aqui o O granito Aí eu mostro A vocês Como é que tá Eu ia mostrar No dia que eu tava Lavando pessoal Mas eu não pude Eu sozinho O menino trabalhando Aí eu digo Rapaz Aí eu não pude Não pude filmar Eu fazendo a limpeza Aqui Tá vendo pessoal Esse é o colégio Aqui em Freixeira Pessoal Administração de Diogo Alexandre Prefeito daqui De Xanguento Pessoal Prefeito é fera Meia Quando diz que faz Faz meia Pessoal Ali se chama Um prefeito Pessoal Tá vendo pessoal Tá quase Findado Pessoal Quase findado Mesmo Ó aqui Tá vendo pessoal Ó pessoal Obrigado mesmo Pessoal Valeu mesmo Se inscreva aí No canal Dê aquele likezinho Compartilha o vídeo Aí com os amigos Pessoal Deu uma ajuda Aí pro canal Dar certo O canal Dar certo Eu sempre mando Uns vídeos Pra vocês Tá ok Pessoal Hoje é segunda Feira Pessoal Dia do Carnaval Aí eu vou Lá dar uma Filmada E o restinho Aqui é tudo detalhe Pessoal O restinho Que vai ficar Tá vendo pessoal Valeu mesmo Pessoal Obrigado aí Pessoal Valeu Essa é a obra Daqui de Freixeira Pessoal Do colégio Depois eu passo aqui E mostro mais a vocês Tá ok Valeu Tchau 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 Tchau